Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo-aula. E no vídeo-aula de hoje, nós vamos aprender uma consoante nova. Vamos aprender a consoante W, que é uma letrinha estrangeira. O W passou a fazer parte do nosso alfabeto. Antigamente, lá muito longe, no passado, o W não fazia parte do nosso alfabeto. Então, nós não tínhamos o W. Depois da letrinha V, nós já tínhamos a letrinha X. Mas, de um tempo para cá, o W passou a fazer parte do nosso alfabeto. E a letrinha W, crianças, tem dois sons. Ela pode fazer o som de U e pode fazer o som de V. Nós vamos encontrar essa letrinha em mais nomes de pessoas do que em objetos. Por exemplo, temos a palavrinha Wellington. Na palavrinha Wellington, no nome Wellington, o W vai ter o som de U. Já na palavrinha Walter, que também é o nome de pessoa, ela vai ter o som da letrinha V. A professora preparou um vídeo muito legal, que vai mostrar isso mais detalhadamente para vocês. Vamos lá? Olha o vídeo aí! Digito www para acessar o site Quem nunca ouviu falar que preta, black e branca, white De onde eu venho a letra W é coisa de inglês Mas estou arranhando o português Eu não fazia parte do alfabeto de vocês Mas eu já vi que vão virar freguês Às vezes tem o som de U e outra som de V E às vezes você pode até escolher Vanessa Wellington Wagner Washington Webby, Whatsappi, Wi-Fi O que? Ele é o W Eu sou o W, 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 W Ele é o W, 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 W Eu sou o W, 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 W Crianças, gostaram do vídeo? Agora a professora vai mostrar para vocês a escrita cursiva dessa letrinha Da letrinha W Então, crianças, para fazer a escrita da letrinha W é muito fácil Nós vamos começar pela maiúscula Então, nós começamos de cima Fez a voltinha, andou na linha Subiu um pouquinho Desceu e vou subir E vou fazer a voltinha Temos, então, a escrita da letra W Maiúscula com a escrita cursiva Vamos de novo Puxei, desci, subi um pouquinho Desci de novo, subi até lá em cima e fiz a voltinha Vamos lá, mais uma vez Desceu, subi, subi, voltinha Baixo, crianças Desci, subi Desci, subi Vou fazer a voltinha Ó, subi, fiz a montanhinha Subi, desci, andei na linha Subi, já vou sair da consoante com a voltinha Correto? Ó Desceu, subi Desci, andei na linha Subi e vou sair com a voltinha Da letrinha W Bastão Que é, ó Desce Sobe Desce Sobe Desce Sobe Desce, sobe Desce, sobe Minúscula Ó, do mesmo jeito Desce Desce Sobe Desce, sobe Desce, sobe Desce, sobe Com a letrinha W W, nós utilizamos ela também Para entrar em sites Por exemplo Por exemplo www.escolacaminhoparafuturo.com.br Então, para acessar qualquer site Nós temos que usar O W Três vezes Por exemplo, igual o exemplo anterior www.escolacaminhoparafuturo.com.br Nós também podemos escrever com a letrinha W O aplicativo WhatsApp E podemos escrever também Wi-Fi Que é aquele sinal que nós precisamos Para conectarmos à internet Combinado, crianças? A professora vai dar mais detalhes Dessa consoante Na nossa aula Zoom Que começa às três horas da tarde Eu espero vocês Um beijo E até lá Tchauzinho